O Programa Municipal de Controle das Hepatites Virais, DST, HIV e AIDS, ele está localizado na Vigilância em Saúde, no piso superior do PAMA 1, aqui na Jorge Chernevix nº 800. Nós temos uma preocupação muito grande em alcançar a população com medidas de prevenção, tanto ao HIV, quanto às DSTs em geral e às hepatites. A nossa principal estratégia, que não é só nossa aqui no município, mas de todo o Ministério da Saúde, é essa vinculação com a atenção básica. Informar a população, ofertar a testagem rápida. Foram ações muito bem desenvolvidas. Nós tivemos uma grata surpresa com o envolvimento das equipes e com o resultado desse trabalho. Visitando mercados, postos de gasolina, escolas, falando da questão das DSTs, da importância da prevenção. Hoje, a estratégia do Ministério da Saúde é, cada vez mais, fazer o diagnóstico precoce, tratar o quanto antes para inibir a cadeia de transmissão do vírus. Antes da iniciativa do teste rápido, que veio do Ministério da Saúde, na verdade, desde 2008. Antes disso, as pessoas normalmente procuravam o serviço quando tinham alguma relação desprotegida e com isso ficavam assustadas, achavam que poderiam ter se infectado. Ou quando alguém dizia, olha, você teve tal parceiro, acho que essa pessoa é sobrepositiva, vai fazer um exame. Mas na maioria das vezes elas nunca testavam. Realmente elas chegavam ao serviço encaminhadas pelo serviço médico, uma unidade de saúde, muitas vezes um hospital, um pronto atendimento, por terem procurado esse serviço já com sintomas. Hoje a gente tem tecnologia para tratar, então nós podemos acompanhar e tratar as pessoas para que elas não adoeçam. Nos preocupa muito a população jovem, que está chegando no nosso serviço já muitas vezes doente, e a gente tem aquela ideia de que, ah, mas eles estão cheios de informações, eles têm acesso à tecnologia. Em geral, eu acho que falta muita informação. Nós precisamos nos aproximar mais da população. e falar que o HIV, as DSTs, elas são para toda pessoa que se relaciona sexualmente, sem camisinha, em algum momento da vida. A grande maioria dos casos positivos que a gente tem recebido são na faixa etária de 18 até 30 anos, né? Então essa é a moçada que tem informação, mas que muitas vezes acha que nunca vai acontecer, que está imune. Quando foi o primeiro de dezembro eu falei, ó, eu vou pedir uns testes aí e tal. Tá, mas isso o pessoal não quiser. Eu falei, não sei, mas eles vão querer. E eu pedi testes para 10 unidades e veio um monte de isopor, um monte de teste aqui. Aí eu e o Jorge, o motorista, botamos todos os testes no carro, na sua unidade por unidade. Ó, está aqui a fitinha, o material, não sei o quê. E o teste rápido, você não quer fazer? Eu tenho aqui, você quer? Ah, eu quero. Vocês podiam vir aqui e dar uma recapitulada. Ah, podemos. E a gente foi, foi, foi. E o pessoal fez. Mas em média 150 testes para HIV, sífilis e hepatite. E daí já fizemos 83 na praça, já fizemos 34 nessa empresa, já fizemos 10 no carnaval. Há uma outra ideia, assim, de que, ah, o que a pessoa vai pensar se eu ofertar um teste desse para ela? Isso é um mito dos próprios profissionais de saúde, porque hoje está muito claro que quando você oferta, a pessoa diz, ah, legal, nunca fiz, eu quero fazer. Gente idosa que diz, ah, eu nunca trai meu marido, eu tenho certeza que eu não tenho nada dessas coisas, mas hepatite eu tenho uma preocupação. Porque a hepatite tem todas aquelas crenças, né, em relação à doença, a coisa da garrafada, eu tive quando eu era criança, sabe, eu ainda tenho. Então, muitas pessoas, por exemplo, na praça, nos procuraram em função da hepatite. Elas vêm espontaneamente. Então, é a prova de que eu não preciso ficar de melindres, que eu posso ofertar. Você já fez esse teste? Nunca fiz, então vamos fazer? A pessoa diz, ah, tá bom, vamos.